Amanhã desta terça-feira foi marcada pelo coquetel de entrega simbólica das chaves aos lojistas do Parque Shopping Bahia. O empreendimento está em reta final de obras. Com o conceito de bairro moderno, a expectativa é que sejam gerados 3 mil empregos. Um empreendimento como esse oferece e atrai interessados pela vaga de todo o estado e nós vivemos do lado de uma metrópole do tamanho da importância de Salvador. Mas o município, em parceria com o estado, tem criado as condições de equipamento, de estrutura, de serviço através do poder público que garanta que a intermediação dessas vagas sejam ocupadas por munícipes para que a gente garanta ao shopping e aos RHs das empresas uma possibilidade segura de que vai ter profissionais com condições para poder desenvolver todas as atividades. Homens e mulheres do município preparados para ajudar esse grande empreendimento importante para o município. Esse shopping que passa a ser também um vetor fundamental de atração de negócios para dentro do município é uma realidade já, vai influenciar uma reconfiguração do centro da cidade para o bem, do ponto de vista positivo vai influenciar numa reconfiguração da cidade do coco, então isso também estabelece novos parâmetros do comércio e do serviço do entretenimento no município, porque aqui esse não é um shopping comum é um shopping que além de produtos tem serviço e serviço na área de entretenimento. Hoje é um dia especial, os lojistas são convidados para vir conhecer suas instalações e já começar um trabalho de movimentação, de manutenção interna. Um grande empreendimento como esse é uma grande oportunidade para os lojistas, os munícipes também serão beneficiados está se falando de aproximadamente 3 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos então a CDL apoia os lojistas que estão chegando e apoia também os que já estão aqui mas está na hora de você se posicionar e entender que é um momento de mudança e se faz necessário o progresso e o parque shopping veio para isso. No lançamento, os lojistas receberam as chaves para a montagem das lojas. A previsão de inauguração é em março de 2020. Acho que Lauro de Freitas vai sentir um impacto muito bom com esse shopping porque ele vai atrair novos investimentos para a cidade as pessoas vão ficar aqui no shopping, não tem necessidade de ir para outros shoppings e enfim, estamos com uma expectativa muito grande, muito boa. Nasce enorme de trabalhadores nesse entorno hoje eu tenho vários funcionários que residem nessa área então eles vão poder ficar aqui, não tem que ter essa mobilidade. Olha, o empreendimento está quase pronto. A gente diz que o shopping está pronto, isso aqui é a casca, não importa mesmo são os nossos lojistas, eles que fazem a diferença de qualquer shopping. Então nós vamos entregar a chave hoje, quer dizer, hoje a gente libera o lojista para começar a construir suas lojas. Eu acho que efetivamente esse shopping mudará a cara de Lauro de Freitas. Esse shopping trará para Lauro de Freitas uma nova fase, um novo momento e tenho certeza que Lauro de Freitas ficará muito feliz com esse equipamento.